Opa, opa, eu sou o D-Rect é meu, então vê se você tá comigo, entendeu? Muito mais um vídeo, mais Rect é meu aqui pra vocês Continuando nossa maratona 7 minutos 7 minutos tá aí, lançando música Lançou a música agora do Chopper Chopperzão brabo de cria, nosso querido... Como é que ele é mesmo? Uma rena? Era uma rena, um alce? Não lembro agora Mas é lá, tamo lá com o Chopper Lançou a musiquinha aqui do Chopper, calma aí, deixa eu ver aqui como é que é o nome Sou um monstro Nerd Hits One Piece Vamos lá, vamos lá, tô hypado, óbvio que eu tô hypado Que é 7 minutos, 7 minutos voltou Né, último vídeo do Luffy E agora vamos ver aqui a música do Chopper, né Ele tá cortando eu aqui a câmera Tá, agora tá mais de boa Então vamos lá Sem enrolação, sem enrolação, tô sem tempo E vambora, vambora, vambora Falei que eu ia continuar, vou continuar Aqui o bagulho é dia por dia Vídeo atrás de vídeo, sem pausa Sem pausa, vamo lá Vamo lá Vamo lá, rap do Chopper, nosso querido Chopperzinho 3, 2, 1 Play Onde dá pra ouvir os 7 minutos além do YouTube Spotify, Apple, Messenger, teaser, link na descrição Vamo lá, vamo lá Yes, yes, ok Vai ser triste, né Óbvio, vai ser triste, é o Chopper Nesse mundo, óh, ninguém liga pro que outro sente Me deram as costas pra sempre Só quem já sofreu entende Eu fui expulso, óh, ninguém quer me ver na sua frente Meu bando me mandou embora Por ser tão diferente Todos eles acharam incomum Uma reina nascer com o nariz azul Eu fui pra longe Sempre sozinho eu sobrevivi Até comer uma Uma na minha O meu corpo se transformando O que eu sou Não sou animal e também não sou humano Acho que eu sou um monstro Só queria um lugar pra chamar de lar Mas o povo da cidade decidiu me casar Tiros na minha direção Que me chamaram de aperração Só se me rejeitado No meio do frio eu fui salvo O doutor só quis me ajudar Foi o único a se importar Mas ele quis me expulsar Nem começou a tirar Ele chorava com tristeza Porque eu tinha uma doença Prometo que vou achar a cura Vendo que meu antigo bando Eu tenho que enfrentar Só que encontrei a cura Por esse cogumelo Teu mesmo símbolo Daquela bandeira sua Eu não sabia que era um veneno Não posso te perder Você é meu único companheiro Então viva Que eu prometo nunca mais cometer esse erro Quero aprender medicina E eu Sinto muito Sobreviva pra me ensinar como curar o mundo Quando eu te vi que o Natal não foi um dozeiro O doutor Tinha o sonho de fazer prontar Na sua terra Flores de serestia Mas ele recebeu Um chamado do rei Dizendo que os médicos do reino Estavam no entes Antes de partir Pediu pra curar Cuidar de mim Ensinar medicina Pra alguém como eu Teria aproveitado mais Se eu soubesse que era um rato Então ele partiu Quando ele chegou Todos estavam rindo Era uma armadilha Ele chorava Mas de arrepio Preparou Sua última pepita Como um pirata decidiria A forma que morreria E mesmo que eu derrame lágrimas ainda A sua memória dentro de mim vai tá viva Você me ensinou que as pessoas não morrem no fim da vida Elas morrem quando são esquisitas Quero realizar um sonho impossível Que ninguém jamais viu Como fazer brotar Flores de cerejeira No frio será Que alguém como eu Pode curar as doenças Desse mundo todo Porque eu Sou um monstro Surge um garoto com chapéu de paz Disposto a proteger a bandeira pirata Que pro doutor tanto importava Então também vou estar lutando Luffy me chama Pra fazer parte do seu bando Mas eu não posso Olha pra mim Eu sou um monstro Eu quero ir Mas não posso seguir Meu coração O mundo não tem espaço pra mim Porque eu sou uma aberração Talvez um dia a gente acabe se encontrando Lágrimas nos meus olhos Quando Porço o Luffy gritando Vamos É B.A. Quero realizar um sonho impossível Que ninguém jamais viu Como fazer brotar Flores de cerejeira No frio Será Que alguém como eu Pode curar as doenças Desse mundo todo Porque Eu Sou Um monstro Nossa Oh Muito bom Nossa Gostei Tá Muito difícil Eu gostar dos rap Triste dos 7 minutos Tá ligado Porque na época Eu não gostava E ficou muito bom Nossa Puta merda Deixa eu trocar aqui Nossa Gostei Mano Puta merda Arrepiei Esse finalzinho Me arrepiei todinho A segunda parte Cantou o rebrão Nossa Muito bom A história do Thiago É mó tristinha Tadinho Quando falou do Luffy Ele gritando Vamos Não sei o que Arrepiei Nossa Arrepiei muito Arrepiei muito Nossa Pô O One Piece é bom né Puta merda E eu duvidei ainda Eu duvidei Que One Piece era bom E One Piece é muito bom Ai como a gente queima a língua né Como é Puta merda Aí junto One Piece 7 minutos Aí dá isso aí Olha como é lindo Puta merda Você gostou também Deixa o like Se inscreve aí Faz a boa pra nós Entendeu Vou continuar reagindo As músicas de 7 minutos E outras músicas Que eu vou lançando aí Na semana Talvez se eu ver né Se eu ver que lançou Provavelmente eu vou reagir A um agora Que lançou Da Arrui Que eu vi Mas aí vamos ver Nesse próximo vídeo aí Fazer um mistériozinho Tá ligado né Enfim É isso Eu espero que a gente tá aqui Deixa o like Faz a boa pra nós Assiste o vídeo do canal Reagir a música do Luffy De 7 minutos aí Se quiser ver lá também E é isso Beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.